Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Cão e Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, sou o Alanius Trilogy pela segunda vez. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanius Trilogy pela segunda vez, porque nós já tínhamos gravado uma versão desse gameplay pra vocês, e o áudio do Alanius e do jogo não saiu. Então nós estamos gravando novamente aqui, com muito aperto no coração, porque tinha ficado bem legal, mas vai ficar bem legal novamente. Então, vamos lá, Alanius. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, mano, Como a gente teve muita dificuldade nos outros vídeos que a gente jogou dos clássicos, de fazer as fatalidades e tudo mais, agora a gente vai roubar um pouquinho, tá? A gente vai aqui habilitar, ó. A gente viu um cheat code maroto pro Trilogy do Playstation 1, como a gente ativa os fatales de um botão, entendeu? Então agora vocês terão fatalidades em todas as lutas, se o jogo não trollar a gente, né? Igual da outra vez, no outro vídeo que a gente gravou, o jogo trollou. Vocês perderam a gente errando fatales de um botão. Foi muito legal, cara. A gente tenta fazer as paradas aqui, poder facilitar, trazer o conteúdo legalzinho pra vocês e tal. E o negócio ainda é decidir dar uma trolladinha de leve. Vamos lá, eu quero dar uma testada de novo nesse cara aqui. Que foi esse zubzira aqui que, pô, eu queria fazer uma fatalidade com ele, no outro vídeo não deu, mas vamos lá. Ó, os botõezinhos aqui, funcionando tudo lindo. Alanius tá com um problema de coordenação nos botõezinhos ali embaixo, ó. Eu tô, eu tô, é. Não sei apertar na ordem certa. Vamos lá, começando com aquele classicão ali, Alanius. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. Já começa com a aguinha ali, ó. Não, eu tô apertando o botão de correr pra poder defender, velho. Tá feio. Eu também, eu também. Tá difícil. Ai. Ai. Pera aí, pera aí. Alanius, vem cá, chega aí. Vem cá, vem cá, Alanius. Meu gelinho em você. Ah, não, não. Socão, vem cá. Estou agressivo. Estou agressivo. Ai, ai. Eu percebi. A gente liga o modo agressivo aqui, cara. Não sei se é verdade. Hã? Aí. Nunca desviada, rapaz. Nunca mais. Uh. Ah, não, mano. Meu gelo no chão não sai, velho. Meu Deus do céu. Aí, pronto. Agora... Aí, ó. Aí, funcionou. Tá vendo? Ué, ninguém sai. Depois de uma falha técnica aí, agora, você tá de volta, Alanius. Normal. Você viu que o gelo lá do Sub-Zero enfiou no Twins do seu personagem. Bugou. Bugou foi tudo aqui, velho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Scorpetinha. Olha esse Alanius. O que é essa? Deixa eu ver quem que eu vou aqui. Onde o João Queijo? O João Queijinho aqui, rapaz. Saudades, Pezina, BGS, editora com ideia. Alanius, tá difícil colocar essa interrogação aí, velho. Porra. Ah, esses loads do PS1. Opa, deu uma mensagem do emulador que eu não entendi. Alanius, chega aí, Alanius. Ué, errei. Aí, aí, aí. Peraí, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ai. Vai ficar nessa palhaçada aí, velho. Vem cá. Aí. Eu vou. Nossa. Só tô esperando. Vem cá, Alanius. Ai. Mentira. Ô. Ô, garoto. Aí sim, hein. Mano. O jogo da paciência. Ah, tome. Nossa. Nossa senhora, tô muito ruim em fazer compras de o Johnny Cage, mano. Vamos lá, deixa eu ver. O que que é isso? Não consegui fazer nada, velho. Nossa senhora, eu não lembrava nada desse Fatality, cara. Meu Deus. Eu também não, acho que é a primeira vez que eu vi. Eu não sabia. Nossa, cara. Que treco bizarro de zoar. Esses loads do Mortal Kombat Trilogy, eu vou falar com você, viu, velho. Shiva. Ah, lá vem a lança com Shiva. Tristeza, viu, mano. Então tá bom. Então tá bom. Você vai enfrentar a raidinha em clássico, então. Ah, não. Vai. Bora, Lanios. Bota teu gazão, Lanios. Aí. Aí, vamos lá. Opa. Opa. Opa, Lanios. Não, não vai dar stop, não. Você não vai dar stop, não. Não vai dar stop, não. Sai daqui com esse stop, rapaz. O que é isso? Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ai. Não. Nossa senhora. Agora ele não vai dar stop. Fala que cê, viu, irmão. Fala que cê, viu, irmão. Que irmão? Não vai dar stop, o quê? Não vai dar stop, não, mano. Você não vai dar stop, não, velho. Para com esse stop. Ah, não, não sai, eu não acredito. Não vai dar stop, não. Mentira. Mentira, mano. Olha aquele clássico, rapaz. Olha o clássico, rapaz. Olha, tá vendo? Olha que beleza. Ah, já sangue, mano. Tá doido. Verdinha ainda, mano. Ó, sangue de predador ainda. Que isso, Lanios? Como prevenir a stop da Shiva no MK clássico? Quem dera se o MK11 fosse assim. Não tem corrida, né? Pois é. Não dá. A gente tenta aproveitar da melhor forma possível aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver. Ah, Jackson. Onde é Jackson? Onde é Sony, então? Vamos lá, Lanios. Chega, Lanios. Chega, Lanios. Vem cá, Lanios. Meus bração aqui, ó. Tome. A gente manda lá pra cima, rapaz. Toma. Esqueci com aquela agenda, Sonya, mano. Nossa senhora passou direto, mano. Ah, ainda não. Au. Não. Não. Ai. Não, Lanios. Vem cá. O Alan corre, não. Opa. Nossa senhora. Errei. Corre, não. Vamos dar uma fatiada de leve. Uh. Que delícia, mano. Ó. Ele bate pra caramba, faz três cortes, tá ligado? Pois é, mano. Olha lá os pedacinhos. Olha os bracinhos flutuando lá, ó. Como de praxe, né, mano? Os clássicos. Ei, maravilha. Eu fui apertar pra trás ali na hora de dar o chute e eu acabei pulando, mano. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou apelar agora. Nossa, agora fodeu. Você quer tirar minha defesa, né, seu pilantra? Ah, não. O problema vai ser saber o quê? Lembrar os comandos. Ah, sabia. Sabia que vim com isso. Sabia. Aí, ó. Vem Caetão, Lanios. Caetão, vem Caetão. Vem Caetão, velho. Vem cá. Chega aí, mano. Ai. Uh. Uh. Ai. Uh. Uh. Ai. Ah, errei. Ah, garoto. Aí sim, hein. Nossa, esse poderzinho do... Ué, ué. Como é que ele pegou ainda, velho? Para. Para de pular. Toma um raizinho da delícia aí, mano. Esse índio tem bola no pé, mano. Se fuder. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, é muito personagem. Fica até meio perdido aqui tem hora, velho. Não é? Vou de mileninha. É verdade. Não joguei mileninha. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa mileninha aqui da vida. Aí, ó. Pronto. Vamos abagarcinha de novo. Vamos. Só vem, Alanis. Só vem, Alanis. Tome. 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 Uh. 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 Ué, que isso? Uh. Mano, eu tô tentando fazer o bagulho dele ficar girando. Vai me dar sair de jeito nenhum. Ah, 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 ah. Tá. E quando sai não intersecta pra nada, tá ligado? Oi, meu Deus do céu, qual o Ifu? Ai. Ai, ai, ai. Coisa chata, mano. Olha. Olha os pregos. Ai, meu Deus. Vamos lá, mais uma lutinha para o Defechar. O seu Quintaro tem Stomp, o meu Goro não tem. Isso é sacanagem, velho. Devia ter pegado um Otaro nessa merda. Olha que bosta, mano. Olha que bosta, mano. Vai ser ruim lá na casa do caralho, velho. Ahn? 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 Não queira, mas toma. Toma, todos que puder. Ahn? Toma. Toma. Nossa, viado. Meu Deus do céu. Ai. Nossa Senhora. Que isso, velho? Que pariu, mano. Tá vendo? Pessoal agiu ruim. Pessoal agiu ruim que nem esse Goro, velho. Eu vou falar com você, viu? Acho que o Quintaro deveria substituir o Goro nesses Mortal Kombat. Mas é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse gameplayzinho de Mortal Kombat Trilogy. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai adorar a opinião de todo mundo aí. E em breve a gente deve trazer outros Mortal Kombat clássicos pra vocês também. A gente vai ficando por aqui, galera. Um beijo pra todos vocês. Até mais. É isso aí?